Música 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 Yeah, yeah Yeah, yeah Meu, paeirão forjador talentoso Eu queria seguir seus afazeres E ainda me lembro do costô A tragédia que fizeram com Sobre essa cicatriz Eu tô ciente que eu posso retirá-la Mas todo dia que acordo eu lembro daquele ódio Por isso que tá estampada na minha cara A gangue domina toda a região Eles são sua esposa vez por toda a crueldade Bang do desperta do dragão Shiba me mostra o caminho pra acabar com a maldade Então foi mal por interromper a conversa Lâmina desliza, fatia, peça por peça E é muito praço pro ano, mas calma eu tô chegando Em meio a tanto cegada faz uma pergunta dessa Quem soube o que eu quero, babaca, cala tua boca Eu te te falo primeiro, você não tem essa amarradora É que um lixo que nem todo um era pra espada sacar Então por favor, permita-me te ensinar São bilhas de gols, são bilhas de gols Foi mal, meu mano, eu acordei com a A gente curou, foi mal de ter Capcom E o resultado é bem mais que a Shihiro não, Shihiro não Shihiro não tem esperança Espadas, magias, espadas, magias Espadas, magias e vingança Mataram alguém, uma pessoa que amei Tão pequeno eu vi que ele morrer Tão pequeno eu vi que ele morrer Rapaz, sim eu sou filho daquele cara Sempre me dizem isso Só que tem uma parada Isso me torna um grande perigo Porque esse enfonjado Bota magia na espada E eu tô aqui Pra pegar as que foram roubadas Por exemplo, cê tá vendo essa que tá comigo Meu pai, meu pai colocou a vida nessa aqui Por isso que agora eu utilizo Pra cada vida médio que partir Quem que são? Quem que são? Quem são esses magos negros? Meu jarame não é coberto As espadas mágicas feitas pelo meu pai Matada no porão que tinha seguido os poderes Foram levadas por desgraçado Será que tem ideia de como era importante tudo pra eles? Menina, tu disse que deve estar a espada mais forte Mas a espada mais forte é que tá na minha mão Ou cê quer deixar a conversa parar depois Muito bem, eu aceito a sua condição Gang, yo, cool Gang, 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 yo, cool É a energia da vida que acompanha a magia Ela resiste em mim, ela resiste em tu Embuindo ela na minha lâmina Calma no espana Um arco, furaco, tu perde tua mana Absorve tua magia Me responde logo porque tu quer a menina Vem me vir, me fala logo onde que tá a outra espada Relaxa garota, comigo tá tranquila Porque agora vai ter briga cadê a espada do pai Meu pai E ela me ensinou pra não deixar isso acontecer Tô só começando, saiba, ainda vai ter mais, vai Mama, entrei Pura sorte, pura sorte, cicatriz na minha cara Pra agora, todo dia com uma boa casa De copos, é um bilhão de copos Foi mal, meu mano, eu acordei com a A gente curou, foi morte de Capcom E o resultado é bem mais que a Shihiro não, Shihiro não Shihiro não tem esperança Espadas, magias, espadas, magias Espadas, magia e vingança Mataram alguém, uma pessoa que amei Por esse fim da minha lâmina Ira batir alguém Pro primeiro ataque Que se aditaram é gay Rebouco, cego Milhão de copos Fatiando Kakaguri é best Espadas, magia e vingança Kakaguri é best Espadas, magia e vingança Música